Amiguinhos, tudo bem com vocês? Hoje nós do Nina Doces vamos fazer um brownie Brownie de Nescau Olha só! A chocolatada é mais em conta Fica uma delícia E nesse vai um segredinho Vamos pegar e colocar um pouquinho de nozes picadas Hummm, adorei! Lembrando que a dona Mina não vai poder comer, né? Cachorrinho não pode comer chocolate Mas vocês, amiguinhos, podem fazer e comer e se deliciar, tá bom? Então antes de passar os ingredientes, roda a nossa vinhetinha Nossos ingredientes são bem fáceis, tá bem? 4 ovos 1,5 xícara de açúcar 150 gramas de margarina 2 xícaras de farinha 2,5 de achocolatado Olha só! E aqui tá as nossas nozes picadinhas Só tem 100 gramas, tá bom? Então nós vamos misturar tudo aos poucos Primeiro os ovos com a margarina Depois vamos acrescentar o açúcar Nossa farinha e o achocolatado E deixa as nozes por último, tá bom? Vamos lá! Vamos lá então Quebrando um por um, tá? Dos nossos ovos Dois Três E você já se inscreveu no canal? Se inscreva no canal, Nina Doces Compartilhe com seus amiguinhos Deixe o like nas receitinhas É o que a gente espera de vocês, tá bom, amiguinhos? Agora eu vou colocar a margarina E uma diquinha, tá? Para não ficar com gosto ruim Nós vamos colocar umas gotinhas de baunilha, tá? Eu vou colocar na descrição aí Para não esquecerem de colocar a baunilha, tá bom? Então vamos lá pegar a baunilha E já vamos mexer aqui levemente, tá bom? Senhoras e senhores Interrompemos esse programa Para convidar vocês Para acessar os vídeos da Haknai Cultura Geek E muitos assuntos le... Então vamos colocar umas gotinhas aí de baunilha, tá? Essa baunilha preta Mas tem aquela transparente também Que vocês podem utilizar, tá? Vamos colocar um pouco de açúcar E vamos atregando aos poucos, tá bom? Deixa eu pegar essa espatulhinha Quebrando esses bolinhos E vamos amassando, tá? A nossa margarina Se você quiser, você pode derreter Ela, tá? Para incluir na sua receitinha, tá? Mais... Mais fácil para misturar, tá bom? Vamos colocar mais açúcar Totalizando o nosso açúcar E vamos dar uma boa mexida Para misturar bem, tá bom? Viu que essa receitinha é uma receitinha fácil, gostosa? Nós já fizemos uma outra receitinha de brownling Mas não foi com achocolatado Foi com chocolate, tá? Se você não tem Não gosta Você pode fazer com achocolatado Mescal, toddy Aí a marca que você preferir usar, tá bom? Não querendo fazer comercial aqui, tá bom? Então vamos mexer bem E vamos misturar A nossa farinha E também O nosso chocolate Tá? Se inscreva no canal Deixe o seu like Coloque nos comentários O que vocês acham da nossa nova administradora Nossa mina bebê Tá? Bebezinha fez quatro meses Tá aí aprontando todas no canal, tá bom? Vamos colocar mais fotinhos novas dela, tá bom? Deixa eu pegar o chocolate Colocar o nosso chocolate Vamos continuar misturando, tá bom? O brownie Ele é um bolinho Não é fermento, tá? Não vai leite Não Fica numa consistência diferenciada Bem mais mole E com aquela casquinha deliciosa Tá bom? Vamos colocar a nossa farinha, tá bom? Uns pouquinhos também Para ir agregando Na nossa receitinha, tá bom? Coloquei um pouco Vamos misturando aos poucos Tá? A nossa farinha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muito bem, mais um pouquinho. Isso, para finalizar toda a nossa panela, tá bom? Então, vamos dar uma mexidinha e já volto para mostrar para vocês. Então, finalizamos de agregar a nossa farinha. Então, vamos espalhar as nossas nozes. Tá? É opcional. Se você não gostar de nozes, não precisa colocar. Tá bem? Eu adoro. Um chocolate, fica uma delícia, tá? Só uma misturada básica e vamos colocar na nossa forma, tá? Forma untada. Vamos polvilhar um pouco de chocolate na nossa forma. Para ficar mais fácil desprender do nosso brownie, tá bom? Olha só que massa linda. Deixa eu pegar a forma. Aqui é a nossa forma. Vamos, então, colocar a nossa massa no centro. Depois, a gente vai espalhando, tá bom? Lembrando que você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ajude a cada dia a gente chegar mais perto da nossa meta de inscritos, de horas. Para que o YouTube possa nos ajudar e ajudar mais ainda, mandando esses videozinhos para as pessoas que estão gostando, tá bom? Não se esqueça, compartilha aí com os amiguinhos. Nina Doces, tá bom? Hum! Tá uma delícia essa massa, hein? Então, finalizando aqui, vamos colocar para o nosso forno. Uns 30, 40 minutos, tá? O teste do palitinho é importante. Mas, como ele é um brownie, ele não vai assar que nem um bolo normal. Vai ser uma massa que vai ficar meio molinha, tá bom? Então, nós vamos ajeitar aqui na forma. E também não é uma massa que vai crescer muito, tá bom, amiguinhos? Totalmente delicioso. Vai ficar craqueladinho. Hum! Tô até vendo, hein? Tá? Então, vai para o forno agora. Depois a gente volta para mostrar o resultado final. Bom, então, por enquanto é só. Tchau, tchau! Olha só, amiguinhos, o nosso brownie já assadinho. Ficou com aquela casquinha craqueladinha. Nós vamos cortar, então, essas rebarbinhas, tá? Que vão ficar feinhas no nosso prato, em volta, tá? Bem assim, pertinho da bordinha, tá bom? Para que a gente possa cortar e ficar bem bonito na nossa foto, tá bom? Essas barbinhas, a gente vai comer, é claro, né? Mas, para a nossa apresentação, ela não vai ficar legal, tá bom? E você já se inscreveu no canal, viu como é uma receitinha fácil, rápida, com ingredientes que você tem aí na sua casa. Não precisa comprar um chocolate caro, não precisa se descabelar, tá bom? Então, vamos cortando aqui essas rebarbinhas para a gente poder tirar o nosso docinho, tá bom? Obrigada aos inscritos que seguem o canal. Obrigada a você que está vendo o canal pela primeira vez. Corre aí, se inscreve no botãozinho do curtir também. Deixe o seu like, tá bom? Então, agora vamos fazer duas fileiras, vai ficar três fileirinhas de doce. Vamos cortar aqui. Aqui. Isso. Agora vamos cortar mais ou menos aqui, tá bom? Olha só, craqueladinho quebrando, que delícia. Hum! Brownie, que Brownie tem que ter o craqueladinho, não é mesmo, amiguinhos? Isso. Agora vou fazer quatro cortes, tá? Vamos cortar aqui no meio primeiro. Essa espátula é muito boa para corte, né? Agora vamos cortar aqui. Vamos ver que essa receita deu 12 pedaços, tá bom? Você poderia ter cortado um pouco menor também, né? Mas fica a seu gosto, tá bom? Isso. Muito bem. Agora vou pegar um prato bem bonito para que a gente possa colocar o nosso Brownie, tá bom? Vamos tirar da forma e vamos arrumar num prato bem bonito, tá bom? Olha só, que delícia. Ó, cortei primeiro. Realmente ficou bem grande, né? Então a gente vai cortar mais uma vez, tá? Antes de colocar na nossa travessinha, tá? Peguei essa travessinha, ó. Uma bandejinha bem bonitinha. Então nós vamos colocar aqui, mas vamos cortar no meio, tá bom? Isso. Agora sim ficou um pedacinho melhor. Então vamos cortar aqui antes da gente tirar os pedacinhos, tá bom? Então eu vou cortar todos e vou colocar aqui na bandejinha para que a gente possa ver e tirar a foto, tá bom? Mas pela aparência, ó, gente, olha só as nossas nozes. Que delícia que ficou, não é mesmo? Então daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês. Olha só, amiguinhos, terminamos. Olha só que delícia. Vou pegar um para vocês verem mais de perto, ó. Ficou com a nossa casquinha craquelada, bem molinho e com os pedacinhos de nozes. Deve estar uma delícia. Lembrando que os bichinhos que nem a mina não podem comer chocolate, que é um item, uma substância nociva para eles. Eles podem morrer, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. A receitinha é fácil. Esse é com achocolatado, tá? Nescau, Todd, Todd, tá? Três corações de chocolate que você tem. Aquele que você faz o seu leitinho da noite e da tarde, tá bom? Então a receita completa lá no canal. Novamente, se inscrevam, amiguinhos, por favor, para ajudar o canal. A gente fazer sempre mais receitinhas gostosinhas. Curtam as que a gente já tem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E por hoje é só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.